mais uma questãozinha, essa questão é boa, tá? Questãozinha aí que trata da estrutura conceitual, estrutura conceitual de auditoria. A questão fala o seguinte, o apêndice 3, que trata aí das partes do trabalho de asseguração na NBCTA estrutura conceitual de novembro de 2015, que dispõe sobre a estrutura conceitual para os trabalhos de asseguração, estabelece em relação às partes do trabalho de asseguração que, aí ele fala aí, todos os trabalhos de asseguração possuem pelo menos três partes. Isso aqui a gente vê em aula, tá? Todos os trabalhos de asseguração possuem pelo menos três partes. A parte responsável, o auditor independente e os usuários previstos. Quem é a parte responsável, pessoal? A parte responsável, basicamente, é aquela empresa que está sendo auditada, tá? Então, aqui a gente tem uma tríade, no trabalho de asseguração, temos uma tríade, tá? Uma tríade. A parte, quem que vai fazer parte desse trabalho de asseguração? A parte responsável, basicamente, é aquela empresa, né? Que está sendo auditada. O auditor independente, tá? Que também vai fazer parte do trabalho de asseguração. E os usuários previstos, tá bom? Então, a estrutura conceitual da auditoria, ela nos diz que num trabalho de asseguração, a gente possui ali pelo menos três partes. parte responsável, a auditor independente e usuários previstos. Tudo tranquilo, tudo sussa, sem nenhum problema. Aí a questão continua dizendo o seguinte, dependendo das circunstâncias do trabalho, pode haver uma função separada de mensurador ou avaliador, ou de parte contratante, quando a parte contratante, ela não for ali a parte responsável, tá? Ou da parte contratante. Então, beleza. Além dessas três, né? Além dessas três partes, pode surgir ainda a figura do mensurador ou avaliador, ou ainda a figura da parte contratante. Então, a gente tem o seguinte, imagine que os responsáveis pela governança, vocês sabem, né? Que os responsáveis pela governança e a administração são partes daquela empresa que será auditada, não é isso? A administração, ela toca ali os negócios usuais, diários ali daquela entidade. E os responsáveis pela governança, eles basicamente supervisionam o trabalho da administração. Certo? Tranquilo? Então, a parte responsável, ela pode ser ali a administração. E a parte contratante pode ser os responsáveis pela governança. Então, vamos supor que os responsáveis pela governança, eles contratam a auditoria, tá? Pra poder ver se os trabalhos da administração estão todos ok. Pode acontecer? Pode acontecer. Nesse caso, os responsáveis pela governança, eles são aquilo que chamamos de parte contratante, né? É quem contrata a auditoria pra ser executada naquela empresa. Ou em trabalhos específicos. Certo? Tudo tranquilo, pessoal. Sem nenhum problema com vocês no chat aí. Que estão conseguindo entender. Se tudo sursa. Então, vamos embora aqui, tá? Então, beleza. Nesse contexto, das diversas funções relacionadas com o trabalho de asseguração, o uso de critérios para mensurar o objeto, resultando da informação do objeto, é adotado pela seguinte função. Então, ele quer aqui aquela função que usa critérios para mensurar o objeto. Pessoal, quem que usa critérios para mensurar o objeto? É aquele que chamamos de mensurador ou avaliador. Mensurador barra avaliador. O mensurador ou avaliador pode ser, por exemplo, o contador ali, que está trazendo determinada informação. Então, quando ele precisar, por exemplo, mensurar a vida útil de determinado imobilizado. Então, o contador está se utilizando de uma função chamada de mensurador, tá? Mensurador. Ele está utilizando critérios. Que critérios são esses? As normas de contabilidade. Para o quê? Ele utiliza critérios para fazer a mensuração do objeto. O que seria o objeto, no caso? O ativo imobilizado, certo? Então, quando alguém usa critérios para mensurar o objeto, chamamos essa função de mensurador ou avaliador. Isso está lá na estrutura conceitual de auditoria, certo? Tranquilo? Logo, nosso gabarito aqui é a letra B de bola, chamada de avaliador. O avaliador ou mensurador é aquela pessoa que utiliza critérios para mensurar o quê? O objeto, determinado objeto, seja lá ele qual for. Tranquilo? Deu para entender? Então, terceira questão, gabarito, letra B de bola.